Turn it up, turn it up, we got this Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estonteante Salve, salve o Brasil, plateia virtual Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia Fala aí, Thiago, tudo bem com você? Fala, meu povo Tudo beleza? Graças a Deus Caramba, tá com Coxinha, tá com tudo aí, né? Eu tá, lógico, né? Tá parecendo Coxinha XP, tem que tá bem munido Você participou dos dois Coxinhas XP presenciais E agora a gente tá fazendo essa versão online Obrigado por estar aqui com a gente também É eu que sinto honrado em estar aqui O Coxinha XP se define em fazer parte dele Não é só participar, você faz parte dele E é uma das principais características do evento Você tem ideia do porquê eu te escolhi pra estar aqui conversando comigo nesse momento? Não faço ideia Não faço ideia E se eu te falar que eu te chamei aqui porque você é virginiano? Eu acho que é uma das principais características que sempre ressaltam desde o início Eu não ligava pra essas palavras de signo Eu sempre fui bem distante disso Mas quando a Cris começava a falar e as características eram tão latentes assim Eu falei, nossa, é verdade Ela fala que é virgem com o Lu e virgem com os 300 mil virgens ali Que determina a chatice do virginiano Mas assim, então vamos determinar então um status quo do que é ser virginiano Você acha que você é uma pessoa organizada Ou você acha que as outras pessoas são desorganizadas demais? É, eu acho que as pessoas são desorganizadas demais Porque eu não sou muito Eu gosto de planejamento, lógico Eu gosto de planejamento, ordem As coisas tem que estar bem certinhas Mas eu vejo muito caos me rodeando Então não é eu que sou organizado não Às vezes eu me acho até bagunceiro Eu acho que é um mundo que é muito desorganizado mesmo Como é ser virginiano e organizado na quarentena? Quando as suas rotinas mudam completamente Olha, pra você ter uma ideia de como é ser virginiano e quarentena Eu estou desde março trabalhando de home office O que você tá vendo aqui agora Era exatamente o quarto da minha filha Eu troquei o quarto dela O quarto dela foi pra sala de TV Não tenho mais sala de TV E o quarto dela virou uma escritorinha Eu tinha que colocar tudo no lugar bonitinho Com a minha mesa no lugar Com a TV aqui no lugar As bancadas no lugar Então foi bom, foi bom Porque deu tempo pra poder organizar tudo E deixar um espaço do meu jeito Ah, entendi Eu vi que ela tá aí do seu lado Ela pode aparecer um pouquinho? Fazer um tchau? Ah, essa aqui não larga do meu pé Vem aqui, dá um tchau aqui Tipo, anda, quer te ver Oi, que saudade Dia de estar junto é dia de estar junto, né? Não mexe, não mexe Ela só é curiosa demais Ela quer mexer em tudo Ela quer saber tudo Quer mudar a câmera Que é mais um dos obstáculos da quarentena É trabalhar com os filhos em casa A gente teve que fazer essa divisão Porque tanto eu quanto a minha esposa Ela tá fazendo aula online Então ela faz parte das aulas Então lá no quartinho dela Eu montei uma bancada pra ela Pra poder fazer as aulas dela Eu vim aqui pro meu escritóriozinho Pra poder fazer É reunião o dia inteiro Então tem que ter um espaço separado E a Silmara fica em outro quarto Pra poder também fazer Porque ela também fica o dia inteiro em reunião É um dos desafios, viu? É um dos desafios O isolamento acústico Acho que é uma das principais dificuldades Eu vi um meme há poucos dias atrás Que acho que o meu maior medo nessa quarentena O botãozinho do mute E o botãozinho do esconder câmera Mas você continua acompanhando tudo na internet Ou você tá trabalhando mais do que o normal? Eu tô trabalhando muito mais do que o normal Muito, muito mais do que o normal Tem vezes que eu entro aqui no escritório Às oito da manhã Às sete da manhã E vou sair duas, três horas da manhã Do outro dia São horas e horas e horas E horas que eu fico aqui E desligado do mundo exterior De verdade Caraca Levando em consideração Que você consome na internet No YouTube Você continua consumindo tudo Que você sempre consumiu Ou tá consumindo menos? Não Eu consumo mais Por quê? Agora eu tenho aquela liberdade Aqui do meu lado Eu tenho um monitor Que eu deixei uma televisão Estampada aqui do lado Então eu tô trabalhando E o meu abajur é o YouTube Ele fica praticamente Porque assim Uma das coisas que eu tenho dificuldade no celular É que eu não consigo montar playlist E pela televisão não Eu faço aquela playlist E mando pra televisão De 12, 13 horas de vídeo Que vão correndo Vão correndo E eu fico assistindo aquilo ali O dia inteiro Cara Se você me perguntar de jornais Eu não assisto quase nada Todas as informações que eu tenho São em diversas fontes De YouTube Principalmente Nossa, que maneiro Que diferente A nossa convidada de hoje Eu acho que você já acompanha A carreira dela já tem um tempo E ela criou uma produtora Durante a quarentena Ela tinha uma vida dela normal E ela criou uma produtora Com uma série online E eu sei que você é fã do Omelete Você é fã da CCXP Então eu acho que você vai adorar ver Como a Aline Diniz Organizou a vida dela Porque ela é virginiana Olha os plot twists E ela organizou a vida dela Montou uma produtora E tá com um projeto super legal Você viu o Quarentenas na UAR, né? Eu vejo bastante do trabalho dela Inclusive como ela trabalha E é uma coisa que ela aproxima bastante Ela leva o público pras lives dela Ela começa a discutir Fala Vocês querem falar do que? Ela abre a live e fala Vocês querem falar do que? Coloca um tema e a gente começa a perguntar E ela dá atenção Ela responde Ela vai admirar Eu não tinha me tocado nisso Porque ela era virginiana Ela é Mas agora falando mais uma vez Ela tem a característica do virginiano Falando disso Que bom, que bom Então vamos acompanhar aí o papo Que a Cris teve com ela Quero falar de Quarentenas Óbvio que é o assunto do momento da sua vida Mas antes Eu quero saber Como que você foi Óbvio que não deve ter sido no estalo Mas como que você foi de fã Para produtora Se foi uma coisa que veio Crescendo dentro de você Ou se foi um estalo Então, você falou que obviamente Não foi no estalo Mas foi no estalo Foi Eu nunca imaginei Ser produtora De nenhum conteúdo Assim Digo Não dos meus conteúdos Porque Enfim Eu me formei em jornalismo E imaginei que eu ia produzir conteúdos Na minha vida É muito engraçado isso Porque eu nunca imaginei Que eu ia fazer O que os outros julgam Sabe? E a gente teve várias conversas No início Entre nós da Ruro E com os O pessoal da produção O elenco e tudo mais E o nosso grande medo Era esse Porque assim Nós somos as pessoas Que julgam Então, se a gente faz Alguma coisa Que não tá de acordo E que a gente não gosta E querendo ou não Chega um ponto Que meio que foge Do nosso controle Porque não tem muito O que a gente pode fazer Como produção executiva A gente tá meio que Numa posição De observar Tudo que tá sendo feito A gente não teria controle Sobre isso Então, não foi Uma decisão pensada Foi Acho que eu já contei Essa história Algumas vezes Mas foi literalmente Numa ligação Com o Érico A gente tava fofocando Sobre coisas da vida Batendo papo No telefone E eu falei Cara, a gente tá nessa De só ver as pessoas Com quem a gente mora Era bem no comecinho Da pandemia Então eu não tava vendo Nem minha mãe Sabe? Vendo ninguém Agora com mais cuidado A gente consegue ver todo mundo Não todo mundo Mas ver as pessoas mais próximas Tipo, minha família E tudo mais Sem festas Sem festas ainda Não vi meus amigos As únicas pessoas que eu vi Foram minha mãe Minha mãe e meu padrão Mas eu tava nessa ligação Quando eu falei É muito bizarro Isso que a gente tá vivendo Que a gente tá nesse momento De telas Tudo são telas Então era um Eu tive uma epifania Que eu pensei Cara, quando eu tô trabalhando Eu tô vendo uma tela Quando eu tô me divertindo Eu tô vendo uma tela Seja assistindo TV Jogando videogame Quando eu tô lendo um livro Eu leio numa tela Sabe? Então eu não tava tendo Momentos de breaking Que eu tinha Essas interações pessoais Todas elas aconteciam Através de telas E aí eu falei Não seria bizarro Se a gente conseguisse Reproduzir isso numa série E a nossa inspiração Foi o episódio de Modern Family Eu falei Tem um episódio muito legal De Modern Family Que se passa 100% nas telas Aí ele falou Cara, não pensa assim Não pensa não seria legal assim Vamos fazer E aí a gente começou A correr atrás Falamos com o Felipe Castilho Que é o cara Que trabalhou com a gente Durante muitos anos No Omelete Ele que escreveu Ordem Vermelha Que é o livro Do Omelete E aí a gente começou A falar com ele Entrou em contato Com a Turner Quando a ideia Já tava formada Quando o Felipe Já tinha mandado pra gente O esqueleto dos personagens Porque o briefing Foi esse Felipe, assiste esse episódio E pensa nisso Foi o episódio da quarentena Muito bom Mas é um episódio muito bom Realmente Porque eles conseguem contar Muitas histórias Pra todos os personagens E tudo através de conversa E o liga-desliga Realmente Agora que você falou Aquele negócio de Clica ali Desliga Liga pro outro Inclui na conversa Chama ele Tem uma dúvida Volta o outro É muito o ritmo De uma maneira geral E eu acho que a gente Teve uma sorte Muito grande Também Porque assim Quando você fala Sobre produção televisiva Como crítico A gente é muito Analítico Crítico Das coisas que a gente Consome Então eu tendo Olhar muito Pras produções nacionais Como elas têm Eu acho Que elas têm Um problema De desenvolvimento Que elas sempre Se pautam muito Na toada da novela Na narrativa da novela Isso assim Não acho que é um problema Mas é algo Que a gente precisa Entender Esse é Essa é a nossa identidade Sabe É isso mesmo Que a gente vai fazer Essa é a história Que a gente quer contar Da forma Como a gente quer contar Mas não é nem O nosso ritmo de vida Não é Exato Eu lembro que eu estava Assistindo Coisa Mais Linda E eu tive uma sensação Dessas Porque assim Querendo ou não Quando você está Contando uma história De novela Não tem problema Você cortar uma cena Bruscamente Porque você vai Retomar ela Muito em breve Quando você está Falando sobre um ritmo De série É um pouco mais lento Então o desenvolvimento Precisa ser completo Você precisa ter um começo Meio e fim Mesmo na menor cena Mesmo que ela vai Continuar desenvolvendo depois Ela precisa ter ali Uma estrutura De começo, meio e fim E ser resolvida E a gente tem algumas Dessas coisas Que não são resolvidas Que foi onde eu tive Esse estalo Que foi quando eu estava Assistindo Coisa Mais Linda Que é uma produção Que eu amo de paixão É maravilhosa Sabe? É super diferente Mas tem alguns momentos Que ela retoma Essa narrativa De novela Que você vai Termina a cena Sabe? Termina a cena Mas é bem verdade Corta no meio É bem verdade E a gente teve sorte De ter chamado O Felipe Castilho Num primeiro momento Porque ele nunca Tinha escrito algo Para a TV Então ele veio Com uma mentalidade Completamente nova E aí depois A gente trouxe A Luísa Paz Que é roteirista De sintonia Que já tinha Uma experiência Então os dois Trabalhando juntos Eu acho que foi Meio que a junção Perfeita Porque era um cara Que não tinha experiência Com isso Uma mina que super Tinha experiência com isso E eles aprenderam juntos E se conversaram E hoje, enfim Já falaram Que são melhores amigos Que ficam batendo papo No WhatsApp O dia inteiro E podem fazer mais projetos juntos Porque ficou incrível O trabalho, né? Ficou ótimo Muito obrigada Obrigada É muito gostoso de ver Sabia? Engraçado Quando eu comecei a ver Eu comecei sem saber o tempo Sabe? Quando você, tipo Ah, vou ver Carinternas Aí liguei Aí acabou Aí eu, ué Aí eu falei Eu tô vendo o trailer Aí eu olhei de novo Aí eu falei Cara, são cinco minutos Como assim? Não vai funcionar Pensei Olha, meu primeiro pensamento Falei Cinco minutos Não vai funcionar Não tem como uma história Acontecer em cinco minutos E é sensacional O ritmo da história E você vai indo Porque você entra na casa Daquelas pessoas E começa a viver junto com eles Porque é naturalmente empática Nossa relação com a história, sabe? Porque a gente tá vivendo isso Já se passaram aí Quase cinco meses Mas a gente ainda tá nessa vibe Tipo, nesse momento Estamos em tela Então, né? Não mudou Pois é, exato Não, eu acho que é isso, assim Eu acho que o Carinternas Deu tão certo Exatamente por ser uma história rápida E cativante Que meio que não tem Assim, eu nunca tinha visto nada Como Carinternas, sabe? Ela é uma história contínua Que tem começo, meio e fim Dentro de cada episódio Dentro do arco da série completo Então, eu como crítica Fiquei muito feliz Com o trabalho que a gente Acabou produzindo também, sabe? Eu também fiquei confusa no começo Eu confesso que o primeiro episódio Foi toda uma discussão interna Que a gente falou As pessoas não vão entender É muito rápido Minha mãe fez a mesma pergunta Ela falou Quando eu liguei Já tinha acabado É, mas é Tudo bem Dá um desconforto Mas é porque a gente Não tá acostumado mesmo Pois é, exato Mas é um ritmo bom É, e foi legal Pra também quebrar Essas expectativas, sabe? De fazer um negócio Que é novo E que... Assim, não tô falando Que a gente reinventou a roda Nunca Mas é legal Dar essa refrescada, sabe? E entender que existem Outras possibilidades Você acha que você Vai seguir por esse caminho Oficialmente Na sua vida De criar mais conteúdos E entregar mais produções E reinventar a roda? Sim Porque é, né? Não deixa de ser Nem que seja dentro Da sua própria vida Você enxergava A sua linha do tempo Da sua profissão De um jeito E de repente No meio dela Você acrescentou Mais uma profissão E isso é incrível Porque ela é derivada Do que você já fazia, né? Total Não, mas é Eu acho muito legal Você falar isso Porque, assim Eu tenho pensado muito Em profissão Em o que eu quero fazer Da minha vida Quais são meus planos Pro futuro E por mais que eu seja Uma pessoa que planeja muito Eu não consigo pensar Num futuro muito longe Porque eu também Não gosto de fazer planos E me frustrar com eles Então eu gosto de pensar Assim, num futuro De curto a médio Máximo médio, sabe? Então quando você fala Sobre isso Sobre novas profissões É muito engraçado Porque lá atrás Em 2017 Quando eu fui passada Da redação Pra CCXP Eu acho que eu nunca Falei isso em público Mas não foi uma coisa Que eu fiquei feliz Num primeiro momento Eu sentia que algo Tava sendo tirado de mim Foi uma decisão Do Érico Na época Da empresa, né? De me tirar da redação E me colocar lá Foi uma decisão estratégica E eu não tive muita escolha Ou eu ia Ou eu ia embora Entendeu? Foi meio que isso que aconteceu Eu falei Eu não quero ir embora Então eu vou Eu fui de ser jornalista Produtora de conteúdo De redação Pra produtora de eventos Então eu aprendi Toda uma outra carreira Ali também De programação De desenvolvimento De conteúdo Pra palco De presença de palco Que era algo Que eu não tinha noção Da diferença que é Você fazer uma apresentação Em palco Fazer uma apresentação Aqui, sabe? E aí Eu comecei a gostar Quando eu saí do Omelete Eu meio que passei Pela mesma coisa de novo Do tipo Tá, beleza O que eu tô fazendo Aqui fora, sabe? O que eu quero Agora eu posso fazer O que eu quiser Não tem ninguém Mandando em mim É tudo eu agora E essa fase é bem confusa Do tudo eu É muito Eu decido o horário Que eu vou acordar Eu decido o horário Que eu começo a trabalhar Eu decido o horário Do meu almoço Tipo, é muito confuso É muita informação É muito controle Da própria vida É, não E não é só isso Tem coisas que as pessoas Não pensam Que é tipo Eu preciso entregar Pra minha empresa Tem uma empresa Me ajudando Com a assessoria financeira Porque eu tenho A menor ideia Do que fazer Com a empresa Então Eu tenho que mandar Pra eles O extrato do banco Eu tô assim Aonde eu acho Esse extrato E ao mesmo tempo Eu preciso arrumar A cama Lavar a louça Passar aspirador no chão É uma junção De conteúdos Muito bizarra Que se você não Se organiza muito bem O negócio foge Do controle total Eu sempre fui Essa pessoa Que quer fazer Então se você me dá Um desafio E diz Vamos tentar Eu falo Vamos O máximo que pode acontecer Dá errado E a gente não fazer mais Então Vamos tentar Vamos aprender Vamos se jogar A minha ideia Eu gostei muito De fazer esse tipo De produção de conteúdo Eu acho que é um negócio Que foi muito desafiador Foi nossa primeira produção E a gente ainda Tá aprendendo com ela Sabe Como empresa E eu como pessoa Mas existem Outros planos Pro futuro E eu tô Muito ansiosa Pra vê-los Nas telas Que bom Mas eu acho Que é legal Sabe É muito conceito Do que você falou De ter pessoas novas Que têm uma visão nova Que consomem Muito conteúdo Eu acho que chegou Muito esse momento Sabe De todo mundo Que cria conteúdo De alguma forma Pegar e colocar Esse lado crítico De isso é ruim Isso não é bom Isso não funciona Isso não é legal Cara Então faz uma parada legal Não é o conceito Do tá ruim Faz melhor Não é isso Mas é o conceito Do cara Faz uma parada Com a sua visão Que provavelmente Vai ser legal Isso é muito bom Total Eu acho que Falta as pessoas Se jogarem um pouco Sabe A gente ouve muito Assim De ai Mas eu não sei fazer Ou ai Eu não tenho dom Ou ai Eu não tenho talento Cara Eu não sabia Fazer muita coisa Sabe Tipo Eu nunca tinha feito Uma programação De festival E aí a gente Sentou e fez E assim Eu acho que a gente A gente aprende muito Um com o outro Também Eu gosto de dizer Que o Érico É claramente Meu mentor A gente Tipo Ele me ensinou Muitas das coisas Que eu sei Na minha vida Mas em nenhum momento A gente tem Uma via de mão única Sabe É muito uma troca Que a gente tem Até hoje Assim A gente conversa muito Sobre absolutamente tudo Os erros e acertos Do passado As coisas que a gente Pode melhorar pro futuro E eu trago essa relação Eu acho muito engraçado Porque assim Eu sou uma pessoa Muito honesta Eu quero que tudo Esteja muito claro E muito bem discutido Que tudo esteja Em panos limpos Porque Eu acho muito importante A gente A gente já tem A internet já é um lugar Que é muito Muito difícil Sabe Você viver na internet Você sabe muito bem Como que é Sim É suportante Eu acho que se a gente Coloca ainda O glamour Acima de tudo isso As coisas só pioram Sabe Então eu me peguei Durante essa quarentena Olhando pra internet Como um meio De aprendizado E como um meio De ensinamento Então eu parei De seguir pessoas Que eu achava Tóxicas pra mim Assim Então Ai o corpo perfeito E a casa perfeita E tudo bem arrumada Aquilo me dava Uma ansiedade Sem tamanho Sabe Porque eu falava Como é possível Que a pessoa Tá conseguindo fazer E eu não E as pessoas São diferentes Cada um entrega Uma coisa diferente Cada um faz Uma coisa diferente Eu acho que é isso Que eu tenho tentado Falar também Bastante ultimamente É tipo Cara Tá tudo bem Calma Para e pensa No que você tá fazendo Sabe Tenta entender Esse momento seu É isso mesmo O que você quer Pra onde você quer ir Ou você não sabe Então vamos tentar descobrir Sabe Eu acho que é isso Assim É tudo na vida É um trabalho Retrabalho 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 eterno Mas é Mas eu acho que é muito mais interessante Aceitar que tudo na vida É um retrabalho Do que efetivamente Ficar mudando Sabe Você entender Que vai ter um dia Que você vai falar Cara Eu quero mudar tudo E tá tudo bem Né É se transformar E aceitar isso Assim Eu lembro no início E você teve Duas transformações Muito rápidas Porque no início do ano Você saiu do omelete E aí logo depois Veio a quarentena E eu lembro que foi Um processo seu Assim Meio muito rápido De mudanças Né Você avisou Que tinha saído Depois você avisou Que tava procurando emprego Você botou Uma fotinha No seu Instagram Até que falando Tipo Eu tô acordecido Pra procurar emprego mesmo É isso Porque dá um Por mais que Estruturalmente Na sua cabeça Você já tivesse um plano Eu acho que Pra todo mundo Que tava vivendo Algo semelhante a você Gera Uma aproximação Gera um senso De normalidade É isso que você Tá dizendo Né Isso é muito bom É isso Assim Tem muita gente Que acha que a gente É maior Ou melhor Ou diferente E não Eu faço os mesmos Perrengues Que todo mundo Sabe Eu também Fico com a conta Do banco em vermelho Porque eu não Ganhei dinheiro No mês Sabe Mas é muito engraçado Porque tem muita gente Que pergunta Ah Mas você saiu do omelete No impulso Tipo Cara Não Eu planejei Muito A minha saída Saca Lá eu era CLT E eu saí pra não ser mais CLT Eu tenho a minha própria empresa Tô dentro da Turner No meu trabalho com a TNT Eu sou PJ O meu contrato tem um fim Então tipo Ele pode não ser renovado E eu tô muito tranquila Com tudo isso Foram decisões Que eu pesei muito bem Antes de tomar Sabe Então tem muita gente Que fala Ah mas você meteu o louco E saiu Não Veja bem Foi muito tempo Você nem respeite primeiro Exato Foi muito tempo De angústia e sofrimento Porque eu tive que pensar Dez mil vezes Se era realmente Isso que eu queria fazer Porque é isso No final das contas É o que a gente Tava falando no começo É você com você Cara Então se der certo O sucesso é seu Mas se der errado A culpa é sua Única e exclusiva Então é muito complicado E não tem ninguém Te cobrando né É só o espelho mesmo É você se olhando E falando Eita O fracasso chegou É tenso É isso Não véi Eu falo Eu costumo dizer isso Não tem chefe pior Do que você mesmo Porque a cobrança É puxada É puxada É mas hoje Eu penso assim Nas pessoas que trabalham Com a gente Às vezes eu fico Cara Eu vou tentar Não ser tão insuportável Com elas Como eu sou comigo mesma Porque é complicado É complicada A exigência da própria Mas não tem nem como É É não tem nem como Você replicar isso Porque você acaba Tendo uma cobrança Que é muito maior Do que o que você consegue Às vezes externalizar É muito tenso Gente É muito complicado Mas aí Seguindo na timeline Da sua vida em 2020 Depois que você Postou isso Você entrou num looping Infinito de trabalho Não só necessariamente Não é Não sei se você reparou Mas assim Descanse Você entrou no processo De criação de conteúdo Não só pra TNT Você voltou pro editorial Também Não sei se você continua Se continua né Então É muito engraçado isso Porque Eu não sei o que eu tô fazendo Basicamente São muitas coisas É muito engraçado Porque as pessoas É isso As pessoas veem Esse cenário lindo E imaginam Ah não A vida dela está tranquila Não não Tá tudo vazio aqui Eu só coloquei O que ia aparecer Entendeu Sou só eu que tô preenchendo O meu cenário Exato Então assim O que eu estou fazendo De fato Nem eu sei Tá fazendo muita coisa É Eu tive muitas conversas Eu tenho duas pessoas Que trabalham mais próximo Três pessoas Que trabalham mais próximo Comigo Que é o meu editor A pessoa que fez A minha identidade visual E continua fazendo Minhas thumbs E tudo mais E a pessoa que tá me ajudando Com as redes sociais Mas assim Super me ajudando mesmo Eu não pago ela Basicamente É do coração É amizade Mas o meu plano É eventualmente Conseguir contratar Essas pessoas De fato E pagar um salário Coisa que eu não consigo ainda Mas vai dar tudo certo Mas é muito engraçado Quando você fala sobre isso Porque eu converso muito com eles E quando eu saí do Omelete A minha ideia Era produzir Conteúdo Frequente E fixo Pra um canal no YouTube Só que dá um trabalho Desgraçado É Entendeu Dá um trabalho Surreal Dá muito trabalho E assim Quando esse é o seu trabalho principal Que eu imagino que seja o seu caso É a sua grande prioridade Esse é o seu foco principal Você não olha pra mais nada Enquanto isso não tá pronto E no momento O YouTube Não me dá dinheiro Então tipo Eu só investi dinheiro No YouTube Até agora Investi dinheiro Investi tempo E recursos Então Quando eu olhei Pra tudo que eu tava fazendo E eu tava a ponto De ter um burnout Sozinha em casa Eu pensei Cara Não dá pra continuar assim Eu preciso entender Quais são minhas prioridades E descobrir Pra onde que eu vou focar Nesse momento Porque não dá pra tudo Ser prioridade Porque senão Eu vou morrer Entendeu E aí quem paga As minhas contas Hoje É o salário Que eu recebo Da TNT Então eu pensei Bom Se o meu dinheiro principal Está vindo dali A minha prioridade É ali Então eu paro Qualquer coisa Que eu tô fazendo Pra fazer o Expresso Eu paro Qualquer coisa Que eu tô fazendo Pra atender As necessidades Da Turner E da TNT Em segundo momento Vem as necessidades Da empresa E digo necessidades Administrativas Pagar as contas Impostos Fazer o imposto De renda E pegar o extrato Do banco E pagar os funcionários Sabe Logo em seguida Vem essa segunda posição E em terceira posição Tem a Ruro Que é a minha empresa Com o Eric Com a Laís E o Matheus Que a gente está desenvolvendo Outros projetos E tudo mais Então eles sabem Que no momento Eles não são Meu foco principal Porque eu preciso Me doar mais Para os outros Mas eu tô sempre ali A gente tá sempre discutindo Conversando e tal E aí ficou o YouTube Em quarto lugar Veja Entendi E quando eu olhei Para aquilo Eu falei Cara Eu quero fazer Um negócio mal feito Agora Eu quero fazer O que dá Para fazer agora Eu falei Não quero Então ele Tá pausado No momento Não vou me cobrar Disso No momento Sim Eu puxei Para a porta Posição Instagram Que é Da onde Vem uma renda Extra ali Que é o que Dá para vender Os anunciantes Têm muito mais interesse Hoje no Instagram Do que no YouTube Porque meu Instagram Já é muito mais desenvolvido Do que o YouTube E aí é isso Assim Eu tô tentando Entender O que eu tô Eu tô fazendo É um período De reconexão Mas é isso É legal Falar isso Para as pessoas Porque as pessoas Acham que É um negócio Fácil E que é Só ligar Uma câmera E gravar Mas eu trabalho Tipo Meu editor Que é o Gabriel Pereira Ele é bem exigente E eu não tô falando Que isso é ruim Mas ele falou Cara Você não pode Soltar um conteúdo Com áudio Bosta Entendeu Aí tem que Pôr a lapela Ligar o áudio Pôr pra gravar Pensar no roteiro Ligar a luz Sentar Montar o cenário E assim Entendeu Isso consome Você sabe Bem Isso consome Muito tempo Do dia Então virou A gente ser dois E aí a gente Dividiu As tarefas Tipo Eu sou editorial E o panda É a parte técnica Então eu sento É muito mais confortável Quando eu tenho que fazer Sozinha É mais complicado Mas você que faz Tudo sozinha É um peso muito grande De não errar Em nenhuma fase Do processo É uma cobrança Muito maior Menina E no meu primeiro No primeiro programa Que eu soltei Primeiro vídeo Que eu soltei Eu me esqueci De ligar o microfone Primeiro No primeiro Entendeu No primeiro de todos Isso é muito bom Mas isso é muito bom Porque tipo É normal né Todo mundo passa por isso É muito bom É isso assim É só pra deixar muito claro Que a vida de youtuber Não é esse Assim É gostoso É legal Porque você é seu chefe E você decide Mas existe muita cobrança De si mesmo Porque se você não fizer Não tá feito E não tem dinheiro Entendeu É muito simples Você não entrega Você não recebe É uma relação Muito imediatista Eu vim de ambiente corporativo Também De empresa E eu também desisti Da CLT Aliás eu queria saber Só uma curiosidade Foi impressionante Pra você descobrir O valor do plano de saúde Muito Ou você não chegou Nesse momento ainda De pesquisar o plano de saúde Já tô com o plano Pagando o plano de saúde Desde julho É caríssimo Não é desgastante Você ter que tirar Esse dinheiro Pra pensar Eu não sei você Mas eu fico pensando Assim Eu preciso ir a médicos Pra justificar esse valor Que eu tô pagando Do plano de saúde Total Totalmente Eu já tô Cadê Eu preciso marcar o médico Só não marquei ainda Porque eu tô na mudança Mas é isso Você precisa ir No médico A cada dois meses Sim Pra minimamente Justificar aquele inferno Daquele investimento Porque olha É muito dinheiro Cara É muito dinheiro Mas é o que eu falo Eu acho que a gente tá E eu acho que a gente pode Afirmar isso A geração empreendedora Do Brasil De fato Aquela que desistiu Do caminho fácil Muito entre aspas Porque nada é fácil Pra poder falar Sabe de uma coisa Eu vou ficar em casa Trabalhando aqui Talvez três, cinco anos Sem receber nada Só porque eu acredito Nesse projeto É a geração dos últimos dez anos Anos assim Sabe Que tá no mercado de trabalho Nos últimos dez anos E eu acho que a gente Tá construindo esse Brasil Que talvez Caminhe por um lado agora De mais desenvolvimento Exatamente por isso Porque a gente tá Efetivamente Não esperando acontecer A gente tá indo lá E colocando a mão na massa Então Total Ver vocês assim Construindo um conteúdo Saindo do lado do crítico Que aponta o dedo E indo pro lado Da construção E da entrega Do produto final É muito legal Assim Cria boas esperanças Pra daqui a algum tempo A gente falar assim Meu Deus A Aline tá concorrendo ao M Imagina Quem me dera Imagina E é possível agora Você já agradeceu ao M No seu banheiro No banho Assim Talvez com shampoo Você já tem o discurso pronto Da sua cabeça? Nunca Porque não é um negócio Que eu imagino Mas já aconteceu Aline Aceite isso É verdade E é isso que é muito bizarro Porque Como que eu vou pensar nisso? Por quê? Não faz sentido É bizarro demais Não Mas é Ué Você tem outros projetos Tem outros espaços As pessoas querem ver mais Do que vocês estão fazendo Eu acho que nada mais justo Do que colocar a cenoura Lá no M E só seguir Por que não? Por que não? Quero noticiar Que a Aline Diniz Tá concorrendo ao M Imagina Por que não? Não Imagina eu ter que Ser substituída nos comentários Que eu vou estar lá Recebendo o M Maravilhosa Chocada Ah, não pude estar aqui hoje Porque eu tô ali no palco Exato É uma boa transformação Tomara que esse dia chegue Tem algum estilo específico Que você gostaria de desenvolver Alguma coisa assim Algum projeto Em algum gênero específico Que você pensa? Cara Não Porque é muito engraçado Assim Da mesma forma Como o Quarentena Aconteceu do nada As outras coisas também Estão meio que acontecendo Do nada Então a gente tá trabalhando Com muitas pessoas Muito legais E com conteúdos Que são muito diferentes Um do outro É até bizarro Assim Quando a gente Porque a gente tá tentando Emplacar essas coisas E desenvolver mais Esses conteúdos E tudo mais E toda vez que a gente faz pitch Não é assim Ah, eu tenho X séries assim Eu tenho uma que é assim Assim, assim, assim Assim, assim Eu tenho outro negócio Que é assim, assim Se a gente tá pensando Fazer mais ou menos isso E aí as coisas Vão se misturando De uma maneira Que a nossa ideia É exatamente Não fazer o que Todo mundo já faz É sempre tentar Trazer algo diferente Sabe? É encontrar um balanço Entre Porque, assim Todo mundo acha Que isso dá muito dinheiro Também Não dá Nada dá dinheiro Continua sendo conteúdo, né? Continua sendo um produto Que você tá entregando E foi É isso Exatamente Então, assim A gente sempre tenta Balancear as entregas De Vai ser incrível E vai ser Um boost promocional Muito bom Pra nossa marca Vamos fazer, então Não necessariamente A gente vai ganhar muito dinheiro Ou a gente vai ganhar Muito dinheiro Entendeu? Então tem que estar Um desses dois lados Que até agora A gente só esteve Deste lado Tipo Vai ser muito diferente Vai dar um boost promocional Pra nossa marca Mas tem muitas coisas Legais vindo por aí Eu acho que A minha ambição No momento É conseguir dar conta De tudo E depois eu vejo O que eu quero fazer Sem explodir Sem explodir Mantendo-se É o mínimo Que esperamos de você Agora vai entrar Num processo De reta final De 2020 Mas eu quero saber O que você tem visto Se é que dá tempo De ver Tem que dar, né? Porque você comenta coisas Então tem que dar tempo De ver Então Eu acho que eu já falei Isso aqui com vocês Da última vez Que a gente se falou Mas há um tempo Eu dei um break Das séries Pra repensar A minha relação Que eu tinha Com as séries TV sempre foi a minha paixão Eu amo estudar a TV História da TV Os conteúdos Os roteiros Eu adoro É o que eu gosto De verdade De fazer E aí Eu vivi durante Muitos anos Em um relacionamento Com a TV Com a minha vida De trabalho Pessoal Que era um relacionamento Que eu considerava Ser o relacionamento Abusivo das séries Porque eu trabalhava Com isso Então eu chegava No trabalho E o que eu não tinha Consumido na noite anterior Eu precisava consumir Pra poder escrever sobre E ficar em dia E quando eu chegava Em casa Eu não tinha O meu break Não era um break Era assistir séries Então a minha vida Virou 100% O consumo de séries Então Quando Eu saí Desse ciclo Eu entendi Que aquilo Não estava Me fazendo bem Que eu estava Só trabalhando No final das contas Era isso que estava acontecendo Eu falei Pera Não posso mais viver assim Eu tinha muito medo De alguém me perguntar Ah você viu tal E eu falar Não Eu morria de medo De isso acontecer Caramba Porque eu não podia falar Não Como assim Eu trabalho com isso Eu preciso saber de tudo Eu preciso assistir tudo Eu preciso estar em dia Com tudo E aí chegou o momento Que eu tive que trabalhar Isso comigo E dizer Não tudo bem Você não precisa ver tudo E aí foi bem na época Que a produção de séries Começou a aumentar Muito assim Então não tinha mais Só as séries do Upfront Que a gente assistia Os pilotos E beleza Sabe E depois consumia Aquilo que a gente queria Ou o que era necessário Para o trabalho Chegou um momento Que a produção de conteúdo Estava Tipo As séries estavam bombando Cada vez Cada dia Estreava uma série nova E não dava Não dava tempo Fisicamente Não existia tempo Numa semana Para você consumir Tudo que estava sendo produzido E aí eu me dei um break Pois é Demora muito Porque você tem que analisar E a série É mais difícil ainda Do que cinema Porque o cinema é isso Você senta a bunda ali Assiste duas horas Consumiu Tá bom Série não Entendeu? A série às vezes Você vai acompanhar O negócio por sete anos Entendeu? Então é muito complexo E você tem que lembrar O que aconteceu Dos personagens Dos personagens Dos atores E tudo mais Então eu me dei um break Eu nunca deixei 100% de lado Eu passei a consumir Só aquilo que eu realmente Queria consumir Continuei lendo notícias Eu ficava em dia Com o que estava acontecendo Mas eu deixei um pouco de lado Esse hardcore Que eu era muito E eu confesso Que eu estou começando A tentar entender de novo Qual é o meu relacionamento Com a série Então de novo A minha prioridade agora É o Emmy Eu confesso que eu vi Muito pouca coisa do Emmy Até agora Então eu estou tentando Me atualizar E correr atrás do prejuízo Eu dei sorte Que as coisas que eu vi São as favoritas Para ganhar Então Que bom Eu tenho esse dedo mágico Que eu sei O que a academia vai gostar Então eu já assisti Mas eu estou correndo atrás Agora eu estou assistindo Misses America e Remy E nos próximos passos Eu quero assistir Succession Eu quero assistir Euphoria Que eu ainda não vi Meu Deus Seu break foi Foi pesado Mas você entendeu E está tudo bem Está tudo ótimo Está tudo bem Está tudo bem Zendeia que muito Sabe Vi Better Call Sol inteira Vida Crown inteira Vida Good Place inteira É isso Você chegou a assistir Normal People? Ainda não Ai Depois assista Eu vi muito pouca coisa É Mas depois assista Não pelo Emmy Até porque Só tem uma indicaçãozinha Mas assista por você É gostosinho Então eu preciso voltar Até essa relação com as séries De tentar De ficar interessada De correr atrás Eu estava fugindo muito Por causa do comprometimento Que as séries trazem Então eu estava dando preferência Para o videogame Eu comecei a jogar muito Videogame Switch Que eu amo De paixão Então eu estava jogando Muito videogame E aí quando eu percebi Eu estava vivendo Essa vida E aí chegou um ponto Também que as pessoas falavam Beleza Você está jogando muito videogame Fala sobre os videogames Eu estou assim Eu não quero que meu único hobby Vire um trabalho de novo Eu não quero falar Eu quero jogar Mas é Mas é muito verdade É muito complicado É Agora que você já recomendou Que as pessoas se atualizem Para o Emmy Porque teoricamente É isso agora Nosso top Até o dia 20 de setembro Precisamos estar todos em dia Total É isso Mas você tem um bom parceiro Do seu lado no Emmy Que é o Michel Que é a pessoa literalmente Que assiste mais séries Do que já foram lançadas Inclusive Então está tudo bem Para você Não é o Emmy? 100% Total Tem uma pessoa Que eu queria ter do meu lado Nesse momento É o Michelito Ele é O meu cão guia Exatamente E assim Eu era essa pessoa Entendeu? Só que não estava saudável Para mim Então eu falei Não vou mais Está tudo bem Está tudo bem Eu não ser essa pessoa É bom Uma curiosidade leve Porque aqui no nosso canal Todo mundo gosta muito De saber Qual o seu signo? Virginiana Ah, gente Com essa cereja do bolo, né? A gente compreende Muitas coisas Que foram faladas Aqui nesse vídeo Inclusive Você está entendendo? Agora você entendeu Por que eu precisava ver tudo E está entendendo? Óbvio Mas até o seu break Das séries foi organizado Porque eu tento fazer isso E eu sou taurinamente Desorganizada Dentro desse universo Do break Entendeu? Eu falo Está me consumindo muito No dia seguinte Eu estou ali De forma passional de novo Você conseguiu ser organizada Até na paixão Parabéns Sempre Total Total E é isso Você precisa entender O que te ajuda E o que te atrapalha E trazer isso Para a sua vida Sabe? Então tem que ser organizada Tem que ser organizada É maravilhoso Você utiliza a controladora Adoro Tudo bem Desculpa Vou repensar toda a minha vida Agora Depois dessa conversa Tudo bem amiga Conta comigo Eu estou com o meu planner Aqui ó Se quiser depois Eu te passo os vídeos Eu acho que você É uma das únicas pessoas Que manteve o planner Esse ano Porque eu acho que todo mundo Chutou o planner Falou esse ano está uma zona Não vou nem usar o planner Veja Eu comecei o planner Esse ano Eu não tinha planner Eu falei Eu preciso me organizar Assim não vai dar Na minha vida Não tem como Você foi a única fiel Ao planner em 2020 Receba esse prêmio 100% Adoro Bom, estamos aqui então Aguardando mais séries Mais conteúdos Sem querer botar muita pressão Na sua cabeça Não corra para voltar Com o YouTube Eu acho que Como pessoa que está 10 anos ali O que eu posso dizer Para você é Se não vier do seu coração As pessoas não vão conseguir Te ouvir Então tem que ser Do coração de fato Tem que ser gostoso Para você Antes de ser Para qualquer pessoa E eu acho que isso Para tudo né Agora que você está Na carreira solo É você que tem que Acordar feliz Todos os dias Para fazer o que você Escolheu fazer A única coisa Que a gente pode fazer É dizer que Vai te acompanhar E que você tenha Muita luz Na trajetória solo Mas É de coração Assim Porque você é dedicada Você ama o que faz Você busca coisas novas Todos os dias E isso é muito gostoso né Até planejando a mudança Ainda assim É gostoso você mudar Que você tenha muito sucesso Obrigada Vocês são maravilhosos Eu adoro bater papo com vocês Eu não sei por que a gente Não se fala mais A gente não tem tempo mesmo né Aline Eu acho que a gente dorme Come e cuida do cachorro De resto a gente trabalha É isso Obrigada pelo papo Queria agradecer vocês Porque é sempre uma delícia Conversar com vocês Tipo admiro muito O trabalho que vocês fazem Eu acho que é isso Na internet As duas únicas coisas Que você precisa ter É força e perseverança Porque olha É complicado Trabalhando na internet É complicado Todo mundo te olhando Todo mundo te julgando Mas é isso A gente segue pra frente Que a gente construa Um ambiente de trabalho Muito incrível Pro futuro Assim Que a gente seja Aquela primeira onda O primeiro movimento Que as pessoas vão falar Caraca Eles fizeram acontecer Olha que incrível Total 100% Obrigada De novo Obrigada a você Se você curtiu O primeiro Coxinha XP Em casa Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Obrigada a nossa Plataia virtual E a todos vocês Que estão aqui Nos comentários do nosso vídeo E fica ligado Na programação Do Coxinha XP Que está tudo aqui Na descrição desse vídeo Beijos E até a próxima Tchau Tchau